Eu estou aqui na frente da Igreja Matriz, aqui da cidade de Rolândia, onde já começa a movimentação do Manifesto Rolândia em Defesa da Família. Nós estamos agora aqui na Igreja Iperi, da cidade de Rolândia. O tempo Deus preparou. Então, acho que marcas em termos de comunhão do povo de Deus. Em segundo lugar, eu creio que essa caminhada orando pelas famílias vai produzir muitos frutos na vida das famílias da cidade, o que é o nosso propósito. Ver as famílias bem, ver as famílias vivendo em comunhão, em harmonia dentro de casa. Então, nós estamos com uma expectativa muito grande que vai produzir muitos frutos. Sendo que homem e mulher foram feitos sobre o outro, e não de uma outra forma. A família tem que ser feita dessa forma, porque isso é vivo, que é isso que a gente quer. Vai ficar marcado na história de Rolândia, vai ficar marcado aqui no nosso país, esse Manifesto em favor das famílias. Sem a família não existe o povo, não existe uma nação. Então, a família é o projeto de Deus. As igrejas começam a se juntar já aqui na Santos Dumont e em marcha seguem até a Igreja Matriz. O início foi dado ali na Igreja do Novo Horizonte, passou pela Vila Oliveira, veio a sentido ao centro e vão até a Praça Castelo Branco. A intenção de todo esse trabalho das igrejas católicas e evangélicas é para que essa ideologia de gênero não seja aprovada em nosso município. No entroncamento da Igreja Matriz, se uniram evangélicos e católicos de uma só causa. É festa do Cristo Rei. Cristo Rei é Rei de todos, Ele mora no coração de todos, é Ele que nos reúne em torno de temas comuns. A beleza desse encontro é exatamente isso. No coração do Senhor, todos nós nos encontramos. Não deixemos que algumas ideologias, sejam elas partidárias, de gênero ou falsias, entre dentro da nossa casa. O que defender, o executivo, o municipal, pode contar com a gente. A família que nós estamos aqui hoje defendendo é o homem, a mulher e os seus filhos, conforme diz a palavra do Senhor. Rodrigo, hoje não tem religião, não tem autoridade, o mais importante é a família. No momento em que nós precisamos nos unir, para prevalecer aquilo que Deus criou, que é a família. Então é por isso que nós estamos aqui, Rolândia, demonstrando uma força muito grande. Parabéns a todos aqueles que defendem a família. Nós compramos essa ideia, vestimos essa camisa, porque nós acreditamos na família. Nós acreditamos no projeto de Deus, em defesa das nossas crianças. Então nós contamos com o apoio de todos os rolandenses, nesse projeto de lei que será lido segunda-feira e votado na próxima segunda. Nós devemos tomar posição contra a ideologia de gênero, que está entrando em nossas casas, tirando nossos filhos. Contamos com vocês, famílias. É o mesmo projeto que os vereadores lá de Arapongas, colocou lá em votação, foi bem votado. A galera lá aplaudiu e vamos trazer aqui na nossa cidade para proibir todos os tipos de objetos de ideologia de gênero. Nas escolas, em vias públicas, em locais não próprios para esse tipo de material. Os políticos, nós que somos cristãos, em defesa da família. Contamos com cada um de vocês. Está aí, portanto, esse foi o manifesto que aconteceu aqui na cidade de Rolândia, em defesa da família. Centenas de pessoas se uniram, de várias igrejas, autoridades políticas, públicas, todos aqui unidos em defesa da família tradicional. O grande manifesto que aconteceu hoje, da 26, aqui na Praça Castelo Branco, na cidade de Rolândia. Eu sou Rodrigo Estudos, voto de qualquer lugar, a qualquer momento, para o Jornal, Manchete do Corpo. Não saia daí. Preparar assim, preparar assim, vai em nosso que estás nos céus. Transplicado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos cai hoje. Perdoa-nos as nossas vidas. Assim como nós perdoamos as nossas vidas. E não nos deixe cair em cantação. Mas lida-nos do mar. Pois que eu dou o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Perdoa! Perdoa!